E está chegando na nossa cidade, na nossa terrinha, a mais nova novidade, obra do prefeito Lúcio da Almeida Lima, mais uma vez nosso prefeito aí fazendo a Valdecer, Música na Fonte, o seu programa de domingo. Para quem não sabe, a Música na Fonte é uma programação musical de primeira linha no espaço amplo e arborizado da Fonte do Senhor. Já começamos com uma apresentação maravilhosa do Trio Caifara. Sim, o Trio Caifara, o melhor da MPB, com artistas valorizando a nossa terrinha. E da nossa banda municipal, maestro Aquilino Jarvos de Carvalho. O evento é gratuito e a realização, gente, seria de quem? Prefeitura Municipal de Iguape. A música na Fonte está rolando maravilhosamente. Visite a nossa Fonte do Senhor na nossa cidade, litoral sul de São Paulo, Iguape, bonita por natureza, princesa. Obrigado a todos vocês que se fizeram presente na Fonte do Senhor. Obrigado à Prefeitura Municipal de Iguape e ao nosso prefeito, o Wilson de Almeida Lima. Muito obrigada, prefeito, por olhar para a nossa cidade com um outro olhar, um olhar de futuro. Obrigada. Esse aqui é mais um plantão Iguape News. Beijos e até a próxima! Música 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 Música